Mais uma vez aqui, me afogando em solidão Na mesa de um bar, só saudade, solidão E você como sempre, levando a vida em curtição Não sei se vou suportar essa dor no meu peito Sei que está difícil superar aquele amor Você foi tudo que eu sempre quis Por favor, não me deixe aqui Toca no carilhão! Itabuna, CD, estourou mais um Volte ver, eu me sinto fraca, coração na mão Chega, diz para o que vou fazer Se você não tá mais aqui Mais uma vez aqui, me afogando em solidão Na mesa de um bar, só saudade, solidão E você como sempre, levando a vida em curtição Não sei se vou suportar essa dor no meu peito Sei que está difícil superar aquele amor Você foi tudo que eu sempre quis Por favor, não me deixe aqui Toca no carilhão! 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 O que vou fazer? Se você não tá mais Achei Isso é filó dos paredões De um jeitinho diferente, hein? A te esperar Fico noites em claros Nos seus stories Eu só vejo curtição Fico a pensar Não merece meu sentimento Vou te esquecer Esquecer O meu amor Sempre foi verdadeiro Você aí Com teus amigos é curtir Vou te falar É melhor te bloquear Para não ver Toca no paredão Carpa no paredão Spending my time Itabuna Cedei Estourou Mais um Watching the days Watching the days Go by Feeling so small I stare at the door I stare at the door Toca no paredão I stare at the door 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 Toca-pa-pa-la-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sá-pa- Rams Anjo me diz, como chegar em você A qual estela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo, talvez, meus olhos seguem ao sol Mais uma noite cai, o que fazer? Tudo faz bem pra você Beijo de mel, pra que ele der te teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Eu te procurei e ao mundo inteiro gritei Eu amo você Sabuna, cê bem, estourou mais um Preciso acordar, eu tô te perdendo Faça um sinal Ex-nome real Se o sonho acabou Eu tô te perdendo Te perdendo Filó dos paredões De um jeitinho diferente Seresta pra tocar no boteco Seresta de paredão Macosé, macosé Deixa eu tocar direito Anjo me diz, como chegar em você A qual estrela posso te chamar? A qual estrela posso te chamar? Em que sonho você está? Anjo, talvez, meus olhos seguem ao sol Mais uma noite cai, o que fazer? Tudo faz bem pra você Beijo de mel, pra que ele der te teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Eu te procurei E ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Preciso acordar Eu tô te perdendo Faça um sinal Faça um sinal Ex-nome real Se o sonho acabou Eu tô te perdendo Eu amo você Só penso em você Preciso acordar Eu tô te perdendo Eu tô te perdendo Eu amo você Só penso em você Preciso acordar Eu tô te perdendo 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 Obrigado.